Deu meia-noite, a lua faz o claro, eu aço o bonos ar, eu vou brincar no vento leste A ciência da beia, da aranha e a minha, muita gente desconhece Muita gente desconhece, oi larada, muita gente desconhece Muita gente desconhece, oi larada, muita gente desconhece Foi uma troca legal, a gente na verdade nem ensaiou Ficou assim, só trocou umas figurinhas, falamos o que a gente queria tocar Chegou aqui e rolou bonito, foi massa Vivo com os olhos na ladeira, quando eu vejo uma poeira, penso logo que é você Vivo de orelha levantada para o lado da estrada que atravessa o moçambê Olha que já tô roendo minha saudade testemunhando o que agora eu vou dizer Quando na janela me debruça o meu cantar, eu sou Lúcia Galopa no Massapê Vai! Vivo com os olhos na ladeira, quando eu vejo uma poeira, penso logo que é você Vivo de orelha levantada para o lado da estrada que atravessa o moçambê Olha que já tô roendo minha saudade testemunhando o que agora eu vou dizer Quando na janela me debruça o meu cantar, eu sou Lúcia Galopa no Massapê Vamos com a Maré de Música! A primeira é uma alegria imensa estar aqui na Maré, fazer um forró, fazer parte de um forró Aqui com os três forrozeiros que são domínio incrível Forrozeiros adultos, mais que adultos, né? Tem muita liberdade de domínio do que estão fazendo e isso é sempre uma honra E emocionante, porque evoca todo um lugar familiar Evoca meu avô, Lua e seu Domingos e tanta gente que construiu esse caminho E esses caras que construíram esse caminho também, os três forrozeiros E que estão aqui na Maré Eita galera pra dançar, vamos embora! Música Música